Olá! Seu desejo anda baixo ou seu parceiro ou parceira quer mais é dormir ou ficar no celular do que curtir você? Você quer ter uma vida sexual mais apimentada e mais saudável? Sabia que há muitas coisas que você pode fazer para colocar sua vida sexual de volta nos trilhos? E é esse o assunto do vídeo de hoje. Quais as causas da baixa libido? Vou falar tanto da baixa libido masculina quanto da baixa libido feminina e também vou explicar sobre testosterona, qual é seu nível ideal e, como sempre, vou dar dicas de como melhorar. Porque seu bem-estar sexual anda de mãos dadas com sua saúde mental, física e emocional. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento com seus amigos e familiares. Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilhe aí! E me conta, você quer melhorar a sua libido? Quer ter uma vida sexual mais ativa? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! O que é libido? Libido é a vontade de transar, de fazer sexo. Quando sua libido baixa, você quer dormir, quer ficar no celular, fazer palavras cruzadas, você não tem vontade de nada que envolva a parte sexual. Já se sua libido está alta, você só pensa naquilo. Você tem muita vontade de transar. Mais de 55% dos casais estão insatisfeitos com sua vida sexual. A rotina, os filhos, as contas, as preocupações, tudo causa uma queda da vida sexual do casal. 35% das mulheres reclamam de falta de libido. É mais do que uma em cada três mulheres. E tem aumentado o número de mulheres que se queixam de falta de libido. Quais são as causas disso? O que diminui a vontade das mulheres de fazer sexo? Mulher é muito mais complicada do que homem. Homem é só haver um corpão que já está pronto. Mas a mulher, se tudo não estiver muito ajustado, ela não tem vontade de fazer sexo. Se ela está muito cansada, fadigada com o dia a dia de trabalho, limpar a casa, cozinhar, cuidar dos filhos, essa exaustão vai impactar no desejo sexual. Se ela estiver acima do peso, ela não vai ter autoestima suficiente ou autoconfiança. Ela não vai se sentir desejável e ela não vai querer sexo. Se ela não estiver depilada também. Se ela tiver problemas sexuais, como não consegue atingir o orgasmo ou sente dor durante o sexo, o vaginismo vai reduzir seu desejo sexual. Questões religiosas. O padre ou pastor inculta em que sentir tesão é pecado. Ou, vem de uma família muito rígida, no pai, a mãe e não aceitam que mulher pode sentir desejo. Se tem algum trauma, se foi abusada na infância, se ela está tomando remédios antidepressivos, como sertralina, floxetina, podem impactar muito e diminuir o desejo sexual. Benzodiazepínicos, como rivotril. Se ela estiver tomando ritalina, venvance, porque está com déficit de atenção, também pode comprometer o desejo sexual. Convivência intensa nessa pandemia, os dois trabalhando em home office, deu uma quebrada na libido, medo sobre o futuro, preocupações com filhos, com falta de dinheiro, estresse no trabalho, cólicas menstruais, insônia. Mas claro, se ela tiver alguma doença, como diabetes, problemas reumatológicos, como lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, que dá muita dor, tudo isso impacta na vontade que ela terá sobre sexo. Se ela tem câncer, depressão, ansiedade, hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Se ela fez alguma cirurgia nos seios ou em alguma outra parte que pode afetar sua imagem corporal e o desejo sexual. Menopausa, onde além da queda de produção hormonal surgem conflitos psicológicos. Também na gravidez ou amamentação, que aumenta a prolactina e inibe o desejo sexual. Problemas de relacionamento, se você não está conectado com seu parceiro, se não conversa direito, se não faz as coisas prazerosas juntos, se tem um conflito não resolvido, uma briga, relacionamento desgastado. Veja, mulheres são bem diferentes de homens, tem que estar tudo certinho pra ela, cada detalhe conta. Claro, se você está sujo, não escova os dentes, está fedido, isso nem pensar, você tem que se cuidar melhor. Ou se você chega em casa e não sabe tratar bem a esposa, não fala que ela está linda, falta carinho, atenção, apoio, você não vai conseguir nada com ela. E homem, primeira causa, testosterona baixa, essa é a causa número 1 em homens. Os sintomas de baixa testosterona dependem da idade da pessoa, porque à medida que o homem envelhece, a quantidade de testosterona no seu corpo vai caindo gradualmente. Começa por volta dos 30 anos, você perde cerca de 1% ao ano por toda a vida. Os sintomas, impotência sexual, baixo desejo sexual, infertilidade, depressão, alteração na memória, fadiga, mau humor, irritação, perda de força muscular, diminuição dos pelos do corpo, osteopenia e osteoporose, aumento da gordura corporal, aumento da mama, ginecomastia. E quais são as causas de baixa testosterona? Hoje em dia, a obesidade. Por que a obesidade causa baixa testosterona? Dois fatores. A gordura vai transformar a testosterona em estrógeno. Por isso que você começa a formar mama, ginecomastia. E também a obesidade causa disfunção endotelial e reduz a testosterona através da resistência insulínica e síndrome metabólica. E para fechar aqui, o obeso tem mais disfunção erétil do que aquele saradão pelos distúrbios metabólicos que acabei de falar e também pela produção de citocinas pelas células de gordura inflamadas. Então perca peso. Se você está gordinho e quer repor testosterona, vai aumentar seu estrógeno, vai aumentar ginecomastia, seu testículo vai encolher, fuja disso. Perca peso. Melhor conselho que eu posso lhe dar. Outras causas de baixa testosterona são lesão no testículo, trauma no futebol, chutes, infecção, orquídeo, se você tem hemocromatose, o ferro pode depositar no testículo, se fez quimioterapia, se bebe demais, se tem cirrose, se tem problema renal, diabetes não controlado, apneia obstrutiva do sono. A lista é longa. E qual o valor da testosterona normal? Depende da idade. O normal é acima de 264, mas tem consensos que citam até acima de 350. Mas é só a testosterona total? Não. Nós também temos que ver a testosterona livre, que é a que age nos tecidos. E ver a relação da testosterona com o estradiol. E o estradiol é o hormônio feminino. Se essa relação for maior que 1 para 10, significa que tem muito hormônio feminino circulante, que pode alterar a libido. Mas é só baixa testosterona que causa queda de libido em homens? Não. Claro que não. A parte psicológica influencia bastante, especialmente depressão e ansiedade. Também tem aquela ansiedade de performance, onde há aquele mito que o homem tem que estar sempre a ponto de bala. Se a mulher quiser, ele tem que sempre estar pronto. O que não é bem assim. Outra causa. Traumas psicológicos, como abusos. Tem homem que foi abusado também. Ou também pornografia em excesso. Pornografia faz mal para a cabeça do cara. E se você vê pornografia, que vontade que vai sobrar. Homem que tem algum problema relacionado ao sexo. Que está com disfunção erétil ou ejaculação precoce. Como proteção psicológica, ele não vai procurar a mulher dele. Se está muito estressado, com dívidas, falta de dinheiro, doença, briga. Se dorme pouco. Dorme pouco, aumenta o cortisol, adrenalina. Adrenalina é vasoconstrictor. E vai ser mais difícil ficar de pé. Remédios. Alguns remédios para pressão, como diuréticos e beta-bloqueadores. Mas não só depressão. Antidepressivos ou benzodiazepínicos. Se bebe demais. Se usa droga. Tudo vai afetar sua libido. E como melhorar? Quais as dicas para melhorar sua libido? 1. Atividade física. O exercício regular pode aumentar sua resistência. Vai ficar mais bonito. Melhora sua imagem corporal. Melhora seu humor. Aumenta sua libido. Mas sem exagero. Sabe aquelas mulheres que fazem muito exercício, ficam magra, para até de menstruar? Então, exagero não é bom. Se exagerar, pode reduzir hormônios e fazer o efeito contrário. 2. Reduz o álcool. Mas não é só álcool. Fumar e drogas podem diminuir seu desejo sexual. Abandonar esses maus hábitos vai aumentar sua vontade. Melhorar sua saúde em geral. 3. Como alguns alimentos, como pimenta, figo, romã, nozes, cogumelos, ovos, peixes, todos eles podem melhorar sua libido. 4. Melhore a qualidade da sua relação. Converse mais com seu parceiro. Comunicar aberta e honestamente resulta em uma conexão emocional mais forte que pode levar uma vida sexual melhor. E reserve um tempo para a intimidade. A vida de hoje é tão corrida. Tem que ter tempo para namorar. Conhecer melhor um ou outro. A gente vai mudando. Incluindo, você também tem que falar sobre sexo. Falar do que você gosta, do que você não gosta. Aumenta a intimidade. E quanto mais intimidade, ajuda a colocar seu desejo sexual de volta nos trilhos. 5. Tente reduzir o estresse. O estresse faz mal tanto para as mulheres quanto para os homens. Encontrar uma maneira melhor de lidar com o estresse, do trabalho, financeiro e do dia a dia, pode dar mais espaço para sua vida sexual voltar a florescer. 6. Concentre-se nas preliminares. Quanto mais legal for a experiência sexual, maior a vontade de repetir aquilo. E como falei, as mulheres são menos visuais que os homens. Elas gostam de ser tocadas, beijadas, sentindo-se acolhidas, amadas. Gaste tempo no que resolve. Apenas 18% das mulheres atingem o orgasmo apenas com a penetração. Dê mais do que isso. 7. Durma melhor. Tenha um bom sono. Sono de boa qualidade. Dormir bem aumenta sua energia. Melhora seu humor. Reduz cortisol. Melhora a libido. Um estudo de 2015 envolvendo mulheres indicou que dormir mais na noite anterior aumentava seu desejo sexual no dia seguinte. E não é só com mulheres, né? 8. E hormônios? Testosterona pode ser uma solução para homens com hipogonadismo. E sabemos que a resposta é muito boa. Mas tem efeitos colaterais e deve ser prescrita pelo seu médico. Veja pacientes com testosterona normal, 500, e querendo reposição de testosterona porque a vida sexual não está boa. É uma loucura. Nesse caso não vai resolver. Vai ficar mais careca, a próstata vai crescer, o testículo vai encolher e não vai resolver. Por isso, converse com seu médico, explique seu problema e ouça as recomendações dele. 9. Maca peruana Maca peruana é um crucífero relacionado com brócolis. O povo dos andes cultiva a maca há mais de 2 mil anos, já que é uma das poucas plantas que sobrevivem às condições climáticas extremas do andes peruano. Funciona para a libido? Não faz milagre. Poucos estudos pequenos mostram que podem ajudar um pouco. Mas os estudos são pequenos e não são de alta qualidade. Em alguns casos, pode ter até contra-indicação. Converse com seu médico. IMPORTANTE E vamos deixar claro, nunca faça sexo sem vontade. Relação só para satisfazer o companheiro ou companheira não vale a pena. Você pode se sentir abusado. Para os homens, impotência pode ser sinal de que existe alguma artéria entupida no coração. Se de uma hora para outra você virou impotente, procure um cardiologista para se certificar que suas coronárias andam bem. Se for seu companheiro, marque uma consulta para ele. Cuide de quem você ama. Gostou do vídeo? Você aprendeu sobre as causas de falta de libido? Espero que sim! E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. Minha playlist sobre fígado, que eu falo sobre cetose hepática, sobre cirrose, limpeza de fígado. E minha playlist sobre DSTs, que falo sobre HPV e sífilis. Meu nome é André Wambier, cardiologista, e esse é o CardioDF.com.br Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!